Galera, é o seguinte, eu vou mostrar aqui pra vocês como é, como se faz as pamonhas. O primeiro processo é esse aqui, ó. O primeiro processo é aproveitar as palhas, entendeu? Do milho, que a própria palha faz o... A gente faz a pamonha nas próprias palhas. E a forma também de como tirar as palhas e já tirando todos esses pelos que tem no milho, ó. Você corta assim no meio e puxa aqui, ó. Pelo um lado, pelo outro, ó. Já vai sair em todo pelo, entendeu? Essa aqui é uma das melhores formas que tem de se tratar o milho. Entendeu? Já fica, ó. Já fica no ponto, ó. Aí tem várias formas de fazer. Você faz ele ralado, como faz ele cortadinho e passado no liquidificador. Isso aqui a gente vai mostrar também como que faz, ó. Como que rala, entendeu? Essa parte aí tá boa. Galera, é o seguinte, isso aqui é a... Aqui é a segunda parte, ou seja, aqui já é a parte que você vai ralar o milho, entendeu? Higiene em primeiro lugar, mãozinha limpa, o ralozinho todo limpinho, bacinha limpa, enfim. E o processo é esse aqui. É um pouco demorado, porque... O ralado ele sai menos... Menos palha, entendeu? Sai só o... Só o neclas em domingo mesmo, entendeu? Isso aqui é a segunda parte do processo. Mas tem outras formas também de fazer. Você pode cortar ele e também passar no liquidificador. Porque a gente quer fazer assim, porque a pão manhã fica mais... Fica com menos palha, entendeu? O milho tem uma palhazinha meio chata aqui. Mas essa aqui é a melhor forma de fazer, entendeu? Ó galera, ela tem bastante, bastante milho ralado aqui, ó. Mas o processo não é fácil não, viu? É meio complicado. Tem que... Tem que suar pra dar... Pra dar certo, ó. É complicado, ó. O ralozinho... Ó, o néctar passa por aqui, ó. E fica aqui no... Não, não. Tem bastante... Bastante milho ralado, ó. Entendeu? É meio complicado. É um jogo de paciência. Você tem que ter paciência e... Que dá certo. Tudo manual. Tudo manual mesmo, né? É isso aí, galera. Tamo junto aí. Bom, galera. É o seguinte. Nós estamos na fase final da palha. A palha é... Ó, a gente faz aqui, ó. Pra amarrar a própria palha com a própria palha, ó. Entendeu? Ó, tudo natural. É um pouquinho de trabalho aqui, mas vai dar certo. Olha só. Essa própria palhazinha que vai amarrar pra manhã, ó. Colocada tudo naturalmente, ó. Ok? Ó, já tem a primeira palha pronta, ó. Tá linda, ó. As porcas palhinhas aqui, ó. Veja só aqui, ó. Alguém usa... Usa nata. É. Alguém usa leite. É... Nós estamos usando um pouquinho de queijo pra dar um sabor especial. E estamos na fase final já, ó. Fala da palha. E a palha aqui, ó. Olha só como que é prática, Bi, ó. Olha como é prática aqui, ó. A forma de fazer aqui, ó. Entra. Tudo higienizado, tudo limpinho, tudo bonitinho. Olha aí, ó. É prática. É muito bem sim. Pra você que nunca fez, ó. É. Uma boa dica pra você aprender a fazer pra manhã. Agora só o tamanho da palha. Que lindo. É isso aí, galera. Tamo junto. Tamo junto. Pronto. É nóis. É nóis. Olha só, galera. Agora aqui é a fase final. Foguinha lenha. Tudo natural. Vou colocar aqui. Um jeitinho. No máximo uma hora e meia ela tá pronta pro... Tá pronta pra gente saborear. Olha o pedinho aqui, ó. Tudo natural. Tudo natural mesmo. É isso aí, galera. Valeu. Tamo junto.